Música Bom dia gente, hoje eu vim aqui no vídeo de Edificando, gravar um pouquinho diferente e mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço meu devocional, como que eu leio a bíblia qual é as formas que eu faço pra ter um pouco mais de intimidade com Deus eu vim mostrar pra vocês, estou aprendendo, estou cada dia buscando mais, quero cada dia mais e mais e mais essa é a minha forma, é claro, mas eu só vim aqui mesmo pra compartilhar com vocês não que essa minha maneira seja certa, seja a ideal, seja a essencial, mas pra mim funciona então eu vim mostrar pra vocês, agora é uma quarta-feira de manhã então eu vou mostrar o meu dia inteiro, as formas que eu faço, tá bom? e vamos lá Música Bom, eu sempre começo a minha manhã lendo um salmo ali nós temos um cão desmaiado e geralmente eu faço isso na cama mesmo, sentada, embaixo da coberta, assim que eu acordei e daí eu estou lendo um salmo, eu leio um salmo por dia o salmo é muito bacana pra gente ler, porque o salmo ele é oração, ele é súplica, ele é adoração, ele é louvor então é muito gostoso de ler, eu amo ler salmo eu estou lendo um salmo por dia e quando o salmo é bem pequenininho, eu leio também um provérbio porque o provérbio também é algo muito bacana de se ler daí já é logo aqui na frente, né? então quando eu leio um salmo pequeno eu acabo lendo, vindo aqui, escolhendo um provérbio e lendo um provérbio também então essa é a minha leitura bíblica de manhã eu leio um salmo e um provérbio ou só um salmo e daí eu vou orar e na parte da manhã eu gosto só de agradecer eu agradeço muito, 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 muito a Deus agradeço por tudo falo obrigada por todas as coisas obrigada por cada ente da minha família obrigada pelo meu trabalho, pelo trabalho do meu esposo pela casa, pelo carro por tudo, eu agradeço por tudo pela minha igreja, por cada jovem por cada membro, por tudo, 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 tudo de manhã eu gosto muito, muito, muito de agradecer a Deus por tudo eu agradeço a Deus em todas as minhas orações mas na parte da manhã eu gosto muito só de agradecer, sabe? eu gosto de começar o dia sendo muito grata a Deus então é isso, essa é a minha oração na parte da manhã só um agradecimento gente, uma outra coisa que também faz muito parte do meu devocional diário é sempre que eu estou trabalhando que eu estou lavando a louça só que eu estou fazendo alguma coisa eu sempre coloco ou no computador ou no celular vídeos e pregações que me edifiquem então eu mudei muito a minha forma de coisas para assistir no YouTube e tudo mais e uma das coisas que eu mais gosto é de assistir esses vídeos curtinhos como o do Dizascope esse é o Douglas Gonçalves eu já indiquei ele para vocês aqui no Edificando como também assistir pregações um dos que eu mais gosto está até aqui bem na lateral que é o Pastor Lucinho o Pastor Lucinho para mim também é um dos que eu mais gosto de assistir esse aqui Pastor Lucinho Barreto pregação quando Deus demora e eu amo assistir os vídeos do Pastor Lucinho as pregações do Pastor Lucinho em muitos momentos da minha vida Deus já falou comigo só assistindo pregações assim no YouTube aconteceu alguma coisa no meu dia aconteceu alguma coisa no dia anterior eu estava chateada, eu estava triste eu estava em dúvida não sei, eu estava angustiada com alguma coisa e eu oro, peço para Deus falar comigo e peço também muito discernimento para mim entender os sinais de Deus porque muitas vezes a gente Deus fala, 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 fala com a gente só que a gente é que não consegue enxergar e eu já... Deus já falou comigo através de vídeos assim no YouTube com pregações e com vídeos curtinhos de devocionais então aí eu deixo para vocês tanto o Jesus Cop e também tem o Jonatas Costa que é o Pastor Black e eu assisto ele na Assembleia de Deus de Blumenau tem o canal Assembleia de Deus Blumenau deixa eu ver se eu acho aqui eu acho que é AD Blumenau se você pesquisar você vai encontrar e o Pastor Jonatas Costa é uma bênção também ó, é esse aqui o canal da igreja AD Blue e AD Blue e tem vários vídeos todas as pregações que tem lá na igreja eles colocam depois eles filmam e colocam aqui no YouTube então eu estou trabalhando eu estou sempre assistindo vídeos pregações que me edifiquem Bom gente, agora já é depois do almoço e o horário que eu tenho para ler e para dar uma descansada maior é sempre depois do almoço porque a gente almoça mais ou menos umas 11h30 daí até uma hora da tarde eu tenho para dar uma descansada e é esse momento que eu gosto muito de ler livros eu sempre fui apaixonada por leitura e uma das coisas que tem me edificado bastante são ler livros que realmente edifiquem então eu tenho pesquisado bastante coisa um dos livros que eu estou lendo neste momento é este daqui o Cristianismo Puro e Simples que é do C.S. Lewis acho que todo mundo deve conhecer esse autor ele é o autor das Crônicas de Nárnia e muitas pessoas acham que não existe ficção voltado para o evangélico, para o gospel e tem sim, o C.S. Lewis é um deles que tem vários livros que são crônicas, como as Crônicas de Nárnia mas é uma ficção muito bacana porque ela não te afasta de Deus pelo contrário, ela te aproxima o Pastor Lucinho Barreto também tem alguns livros que ele escreve ficções histórias que não existem mas são todos voltados para a intimidade com Deus e tudo mais então você ouve uma história uma história super empolgante bem aquela coisa do suspense da ficção mas nada que vai prejudicar o seu dia que vai te colocar coisas ruins na cabeça não sei se vocês estão me entendendo esse aqui é um livro que fala sobre o Cristianismo o C.S. Lewis escreveu esse livro aqui na guerra ele falava algumas dessas histórias aqui na rádio para os soldados que estavam na guerra ele falava sobre esse assunto e é muito bacana tem até uma parte aqui que ele fala assim dizem-nos que Cristo morreu por nós que sua morte nos lavou de nossos pecados e que morrendo ele destruiu a própria morte essa é a fórmula esse é o Cristianismo é nisso que acreditamos ao meu ver todas as teorias que construímos para explicar como a morte de Cristo operou tudo isso são perfeitamente dispensáveis meros esquemas ou diagramas que podem ser deixados de lado quando não nos ajudam e que mesmo quando são úteis não devem ser tomados pela própria realidade sempre fui de ler muitos livros de ficção com histórias de vampiro de pessoas imortais essas coisas assim sempre gostei desse tipo de história mas com o tempo eu comecei a perceber que você fica muito com aquilo na sua cabeça não tem como você ler um livro você ver uma série você assistir um filme sobre coisas imortais vampiro, lobisomem esse tipo de coisa e você não ficar com aquilo na sua cabeça não ficar pensando naquilo não tem como você acaba trazendo aquilo para o seu dia a dia então o que eu fiz foi trocar aquelas histórias por histórias que me edifiquem então trazer coisas boas para o meu dia a dia e não vampiro, lobisomem e coisas amaldiçoadas então é isso que geralmente eu faço nesse horário do meio dia e geralmente quando eu estou ouvindo uma pregação na parte da manhã ou na parte da tarde que eu já mostrei para vocês um vídeo no YouTube ou lendo meu livro eu estou sempre falando com Deus sempre agradecendo a Deus porque Deus está sempre falando comigo então sempre meu Deus é verdade obrigada Senhor estou sempre agradecendo sempre conversando com Ele pedindo perdão muitas coisas eu vejo que eu estou extremamente errada eu já peço perdão para Ele então é isso gente é uma intimidade muito gostosa é um negócio que não existe uma fórmula exata tem que fazer assim é assim não é algo assim muito é de intimidade mesmo sabe então é uma construção de intimidade diária que a gente tem que ter gente agora eu estou aqui à noite já eu vou ler a Bíblia e orar para dormir estava aqui fazendo um crochêzinho agora eu vou ler a Bíblia e orar bom à noite eu tenho lido a Bíblia mais para estudo mesmo parar ler daí se eu não entendo muito bem eu volto ler de novo eu comecei a ler o livro de Gênesis com uma amiga minha a gente está lendo daí a gente senta e conversa sobre o livro que a gente leu sabe então o Gênesis a gente leu o livro de Gênesis inteiro e eu fiquei apaixonada é muito gostoso de ler muito gostoso de ler tem várias histórias bem interessantes bem legal a Bíblia é muito legal né gente a Bíblia é um tem várias histórias romance tudo, tudo, tudo é muito legal fiquei apaixonada pela história de José já conhecia mas aquele negócio de você ler analisar bem a história releio e tudo mais eu nunca tinha feito então fiquei apaixonada terminei o livro de Gênesis agora que tem 50 capítulos e daí eu e uma amiga vão me sentar para conversar ver o que eu achei o que ela achou os pontos que a gente anotou e eu anotei um pouco sobre Gênesis eu peguei esse caderninho aqui só para fazer como o meu caderninho de estudo mesmo daí eu anotei comecei a ler Gênesis no dia 1º de maio são 50 capítulos daí no capítulo 3 eu anotei Cobícia e Ganância de Eva que é quando ela prova do fruto proibido né anotei várias coisas então tudo que eu ia achando de interessante assim que são coisas que eu não gostaria de esquecer eu vou anotando aqui no meu caderninho estou fazendo isso com Gênesis né aqui eu fiz também uma tentei né fazer uma como é que se chama isso tipo uma árvore genealógica assim do livro de Gênesis né então Adão daí teve Caim e Abel Caim teve Lameque Lameque teve Noé Noé teve 3 filhos daí Abrão é filho de Sem então Abrão é neto de Noé e assim por diante e aqui eu anotei sobre alguns homens da que tem um livro de Gênesis e algumas mulheres são os patriarcas e matriarcas da Bíblia que eles falam né achei muito legal daí eu anotei também já que está acordado ali daí eu anotei alguns capítulos versos que eu gostei também achei bem legal e daí acabou escrevi várias coisas sobre Gênesis são umas coisas que eu quero ler com a minha amiga também e daí eu vou começar Êxodo então a minha leitura à noite da Bíblia é mais uma leitura para estudo mesmo de manhã é uma leitura para um devocional para sei lá uma leitura mais para adoração para agradecimento e à noite eu faço mais uma leitura para estudo então li Gênesis e agora eu vou começar Êxodo neste mês de junho nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia com os nossos jovens da igreja e a gente fez um propósito de eles lerem Tiago e Lucas dois livros Tiago tem cinco capítulos e Lucas tem vinte e quatro e a gente propôs para eles lerem esses dois livros em trinta e cinco dias então eles têm vinte e nove capítulos no total para lerem em trinta e cinco dias e eu queria muito indicar para você também ler o livro de Tiago e o livro de Lucas eu estou tentando achar Tiago aqui e o livro de Tiago é muito legal gente vale a pena ler eu terminei de ler ontem e hoje eu vou começar Lucas e a gente propôs um versículo por dia quando eu estou nos livros que eu estou estudando com a minha amiga que eu faço anotação eu vou conforme eu estou conseguindo entender sabe então se eu ver que eu já estou com muita coisa na cabeça que eu não estou conseguindo entender mais eu paro até onde eu anotei e no outro dia eu continuo mas a minha quantidade mínima de se ler é um capítulo por dia também e Tiago é muito rapidinho eu anotei várias coisas que eu gostei de Tiago é um livro muito legal para se ler vale a pena e são todas coisas que parece que é escrito para a gente e parece que Tiago estava falando diretamente com a gente é muito legal de se ler vale a pena ler e hoje eu vou começar Lucas então eu queria já aproveitar nesse vídeo e indicar para você para você também ler Tiago e Lucas e também queria falar para vocês a forma como eu leio a Bíblia como eu estou tentando estudar a Bíblia eu acho que não tem um jeito certo perfeito ideal mas uma forma que fique bom para você que fique gostoso de você entender esse aqui é o meu livrinho do Pão Diário e ele também é um livrinho que eu amo ler para conhecer mais da Bíblia e ler uma palavra de Deus para a minha vida e ele é por dia isso é muito legal hoje é dia 1º de junho no dia 1º de junho ele traz um texto sobre entediado a leitura fica em João capítulo 10 do versículo 7 ao 14 então aqui ele traz uma mensagem é muito legal eu já falei desse livro aqui para vocês também essa mensagem aqui foi bem bacana porque ele fala quantas vezes a gente deixa de mostrar o quão realmente a gente é grato e empolgado com Deus e aqui no final ele ainda diz assim certamente não há nada neste universo que seja mais digno de nosso entusiasmo do que quem Cristo é e o que ele fez por nós Jesus disse eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância abundância isso é o oposto do tédio independentemente da idade temos um dom concedido pelo salvador o qual é digno de ser celebrado nossa salvação é algo pelo qual podemos nos empolgar se você conhece a Cristo terá sempre o motivo para celebrar muito legal né bom pessoal então é isso agora eu vou orar e geralmente a noite eu oro por tudo eu oro agradeço muito a Deus oro muito sobre toda a minha família meu trabalho trabalho do meu esposo tudo 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 a minha igreja os departamentos da minha igreja oro tudo sobre a minha cidade sobre o país oro por vocês também que me assistem sempre coloco a mão em cima do meu celular sempre faço isso eu tenho dentro da minha bíblia uns envelopes que são pedidos de oração que eu anoto coisas da minha família coisas de amigos e eu também anoto lá porque durante a oração às vezes a gente acha que a gente não está mais já orou por tudo não consegue mais orar daí você vai pega um texto que você anotou uma frase que você anotou alguns nomes que você anotou e daí você vai achando mais motivos para orar daqui a pouco a oração já virou algo automático para você já é mais uma conversa com Deus no começo parece que orar é muito difícil mas é uma das coisas mais gostosas bom então é isso espero que vocês tenham entendido o que eu quis mostrar é que não é nada difícil você ler a bíblia você estudar às vezes as pessoas dizem que lêem, lêem, lêem não entendem mas a gente tem que ir pedindo para Deus sabedoria discernimento que Deus vai dando então é isso espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido que na minha opinião não há uma forma um jeito certo uma ideal tem vários métodos de leitura da palavra de Deus na internet então se você quiser ver algum modelo eu sei que tem vários modelos de leitura da bíblia em um ano vários métodos assim desafios que eu também acho super bacana e também se você tem às vezes uma pessoa que você conhece um amigo que queira ler com você eu acho super bacana como eu e essa amiga minha amiga a gente está fazendo a gente está lendo o mesmo livro e daí a gente vai conversando direto você leu tua coisa viu o que aconteceu viu isso viu aquilo é muito legal então é isso gente Deus tem falado comigo todos os dias seja na leitura seja na oração seja nos hinos que eu ouço seja nas pregações que eu assisto Deus fala comigo e ele pode falar contigo também é só você da liberdade então é isso espero que vocês tenham gostado um grande beijo e Deus te abençoe tchau